Duas da tarde e o auditório do Senado já estava bem cheio. Alunos de escolas públicas, da APAI e de outros movimentos vieram assistir a abertura do seminário 21 horas pela inclusão. O evento teve o apoio do senador Romário e da embaixada do Reino Unido. Uma coisa que temos em comum no Brasil e no meu país, no Reino Unido, são valores. Valores de inclusão. Eu acho que o meu país pode aprender muito do Brasil, de maneira que a sociedade brasileira, que o brasileiro comum recebe e aceita diferença na sua vida. Essas pessoas são importantes na nossa vida e que dê oportunidade para essas pessoas em todas as áreas para elas mostrar o quanto elas são competentes e capazes. No primeiro dia, teve batucada e violão na performance do grupo Surdodum, banda formada por pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Também teve dança e o lançamento do livro da Ivy, a filha caçula do senador Romário, portadora de síndrome de Down. Eles esclarecem um pouco numa linguagem infantil, lúdica, o que é a síndrome de Down. Ficou muito bacana. O seminário destacou histórias de sucesso. Alguns estavam no palco e outros na plateia. Como o Vitor, modelo desde os 10 anos. A iniciativa foi importante para a autoestima dele. O Vitor, ele é assim uma poesia em pessoa mesmo. Ele transmite esse amor, né? E a gente está aí nessa luta constante da inclusão, de estar colocando nossas crianças nesse meio, nesse meio artístico, nesse meio escolar. Na plateia, outras crianças também tiraram lições importantes. Gente, não devemos ter... como é que se fala? Não devemos ter, tipo, bullying com as pessoas que têm síndrome de Down. Que a gente nunca deve julgar as pessoas pelo que ela é. E sempre devemos amar como a pessoa é por si própria.